Que entrevista boa essa do Luciana By Night, né gente? Bom, eu tô amando. Agora é o seguinte. Vamos lá pra mais um ganhador do prêmio de mil reais. Deixa eu ver de onde é. DDD 82 final, 42,54, é de Alagoas. O dono dessa linha de telefone acabou de levar mil reais. Aê, parabéns. Lembramos que todos os prêmios da promoção serão entregues, gente, sem nenhum custo. Acompanhe a programação da Rede TV, porque amanhã, ó, tem quatro ganhadores. E um deles, lógico, pode ser você. Agora, pra participar, né, tem que ligar. 049-49840-12345. Tem prêmio de 20 mil reais. Isso mesmo que eu disse, 20 mil reais. Não fique de fora. Pegue esse telefone fixo ou celular, gente, liga. 049-49840-12345. Ligou? Ganhou.